Vou dar uma dica agora pra vocês que estão me assistindo aí Que sempre tem a desculpinha de Ai, Gio, não tenho tempo pra fazer a dança feira Gente, eu já expliquei muito, mas muito, muito mesmo Gio, não tenho tempo, Gio, não tenho tempo, Gio, não tenho tempo Ai, Gio, o que que eu faço? Vem aqui com o método simplificado a dança feira Que eu tô montando e pica aqui na parede, tá? É escrito simplificado a dança feira E fala com você assim, ó Você tem tempo, sim Eu só quero 15 minutos do seu dia Não tô te pedindo a mais do que isso, não Ai, você fala assim, nossa, mamãe, dá muito trabalho Ai, eu falo assim com você Você tá louvando todos os dias? Eu sei que a gente tá no frio Dá uma vontade de tomar banho Eu vou fazer uma gente ideal aqui no Brasil É tomar banhozinho todo dia A gente já tem esse costume aí, né? Então tá bom No frio No frio Vai com o frio mesmo Vai dar tudo certo E a água chuta a esquentar Não vem nem de ser amanhã no frio não, hein, gente? Então eu te pergunto aí Você toma seu banhozinho aí todo dia? Não, eu vou, meu pai, todo dia Tem gente que toma até dois banhos aí por dia Então o que é a outra coisa que eu vou te pedir E vou te sugerir também Antes do seu banho aí Tira 15 minutinhos pra fazer a dança do ventre Atrás do seu banho 15 minutinhos Ou então acorda de manhã mais cedo Pra você treinar os movimentos da dança do ventre Hoje nós estamos fazendo aqui, ó Chassé Deslocamento pra frente A gente fez o giro E vamos fazer um outro tipo de chassé aqui Você não vai demorar nem 10 minutos Se você quiser até fazer seu banho Pode fazer Se o seu banho for grande Vai lá e treina, gente Essa desculpinha do tempo Não cola mais, não Tá? Tô te dando a dica aí E por que eu sempre falo também antes do banho? Porque se você suar Você já vai com o banho depois Porque aí não tem problema Entendeu? Então Hashtag fica a dica Hashtag cheiro de desculpa Hashtag cheiro de mimimi Não quero saber de mimimi mais É 15 minutos, tá, gente? E no mínimo Se você puder fazer mais Linda, melhor ainda Vai ganhar meu coração É minha palminha Se você puder fazer mais de 15 minutos diários Mas eu não despeço mais do que isso, tá? Você vai demorar a sua dança Com o tempo você vai perceber Que você vai estar melhorando Vai estar dançando mais leve Mais solta E vai se filmando Pra você ver o seu desenvolvimento Não precisa me mandar, não Uma palma vai estar mandando Mas eu adoro, viu? Mas pra você ver o seu desenvolvimento Pra você ver Olha como é que eu melhorei Nesse braço Olha como é que eu melhorei Meu deslocamento É pra você ser autocrítica Você se ver E para o seu autoconhecimento Tá bem? Hashtag momento Dica da Jo Não negligencie as minhas dicas Vai fazer muita diferença Na vida de vocês, tá? Não se esqueçam Não negligencie as minhas dicas 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 Não negligencie as minhas dicas